Meu nome é Salmo Alpupo, eu tenho 21 anos, sou de Maresia, São Paulo, Brasil. Cara, quando eu passei em Ralei Iva foi uma felicidade gigante assim para mim. Sem dúvida foi o dia mais feliz da minha vida e ao mesmo tempo eu senti um gosto assim de tipo ainda não acabou, porque eu ainda estava dentro do campeonato, eu queria extrair o máximo do campeonato para melhorar. Me classifiquei depois das quartas que eu passei e consegui soltar meu surf na semifinal e alcançar uma final em Ralei Iva com condições boas é para poucos, então fiquei muito feliz. Cara, minha meta é chegar nos top 5 no final do ano e ter uma chance no título. Agora que eles divulgaram o local da final, que vai ser em Trestles de novo, eu fiquei bem feliz, sinto que é um lugar que eu surto muito bem, então dá aquela vontade a mais de ter uma chance do título chegando em Trestles. A única onda que eu não conheci no CT, no calendário atual, é Margareth, que é um lugar que eu nunca fui para o QS, porque quando eu comecei a fazer o QS já não tinha mais, mas fiquei sabendo que é uma onda bem difícil e vou ter muito a aprender quando eu chegar lá, então fiquei sabendo que é uma onda bem difícil, parecida com o Sunset, mas sou bem confiante. Cara, acho que uma onda que eu tenho muito tempo ainda para colocar seria a Pipe, né, e é logo a primeira etapa, e é isso que eu estou fazendo, eu vim mais cedo para isso, para colocar o tempo que eu nunca coloquei aqui no Hawaii, então esse é o foco, né, tentar adaptar o meu surf para esse tipo de onda. Cara, para mim, eu sei que os point breaks de direita são o meu forte, mas sempre foi quando eu estava no QS, as etapas de point break para a direita sempre foi o meu forte, assim, como resultado, e acho que vai ser o mesmo CT, né, o meu surf me encaixa muito bem, eu acho que eu tenho uma leitura boa sempre que eu estou indo frontside numa onda longa e eu tenho grandes expectativas aí para essas etapas e tentar extrair o máximo. Música É, o point break que eu estou mais ansioso, sem dúvida, é Jay Bay, é um lugar que eu fiz várias vezes para assistir o meu irmão competir, e desde então eu criei um sonho de competir lá, então espero conseguir, né, passar desse corte do meio do ano e chegar em Jay Bay e conseguir soltar o meu surf. Música Mudou tudo, né, acho que tudo que tem no Samuel hoje em dia está tudo muito diferente, eu era um moleque que tinha feito uma carreira amadora muito boa, mas assim que eu entrei no QS eu tive dificuldades como um competidor, né, e fisicamente também, né, eu estou muito mais pesado, estou mais alto, e aquela era uma época que eu estava me adaptando muito ao meu corpo ainda, estava crescendo muito rápido, estava ganhando peso e tinha dificuldade, né, acho que eu perdi um pouco do meu equilíbrio nessa época, e hoje em dia eu sinto que meu corpo chegou numa hora que não cresce mais, não muda mais, então eu sinto que eu estou mais acostumado com meu corpo, e acho que isso vem refletindo no meu surf, né, eu caio poucas vezes da prancha hoje em dia, e tenho sido mais constante e melhorei muito na competição, então o Samuel é totalmente diferente e acho que mais preparado. Música É um sonho sendo realizado, né, nossa família, desde que meu irmão entrou no CT e eu comecei a competir, e eu acho que assim, quando eu comecei a competir eu nunca imaginava que ia estar no CT com meu irmão, né, e agora, dez anos depois, a gente está junto no Tour, e ele como um veterano, um cara que tem muita experiência e eu um nome novo chegando na elite. E eu estou bem ansioso, cara, estou muito feliz de a gente ter conseguido alcançar isso, em 2019 a gente chegou muito perto, eu cheguei no Hawaii com grande chance de classificar, mas acabou não acontecendo, e agora a gente está aí, e viajar o mundo juntos, um aprendendo com o outro, um puxando o nível do outro, e espero que a gente consiga se dar muito bem. Música Cara, tem sido muito legal, né, minha relação com meu pai e com o Japer vem crescendo muito, a gente vem aprendendo muito um com o outro, criando modelos novos, e para essa temporada, eu decidi continuar usando as preenchas da nossa família, né, que não é só do meu pai, é da família inteira, e muito feliz, né, de ter o OHP de novo na elite do surf, né, meu irmão começou a usar a Sharp Eye, então, meu pai está muito feliz de voltar a ter, né, um atleta como eu, assim, no tour, né, botando as preenchas dele como uma das melhores do mundo, então, vem sendo muito legal, e o que mais, acho que é isso. Música Eu vim sozinho para o Hawaii, né, e meu pai é meu técnico e meu shaper, então, ele não conseguiu vir para o Hawaii dessa vez, mas a gente vai escolher algumas etapas que a gente acha legal dele me acompanhar, e vai ser bem legal, cara, estou bem feliz, espero que dê tudo certo, né. Tirando, né, como coach, eu tenho meu irmão, né, que está sempre me ajudando nas baterias, quando a gente está junto, e ele sempre me deixa bem tranquilo, e acho que isso é bem legal, né, eu vou ter ele como um parceiro aí do tour, e como meio que coach também. Música Cara, a gente, né, desde que a gente começou a fazer o QS junto, a gente sempre falou da gente estar entrando no CP no mesmo ano, na mesma temporada, e no caso seria eu e ele e o Matheus, né, mas acabou não acontecendo, o Matheus ficou bem perto de classificar, mas estar classificando com o João foi incrível, né, e as conversas são diferentes, né, cara, a gente acaba conversando, mas tem aquela gostinha diferente de tipo, caramba, a gente conseguiu, né, a gente está, é, onde a gente sempre sonhou estar, e está realizando isso junto, é meio que sem palavras assim, né, cara, eu sinto isso, quando a gente conversa a gente fica meio que, caramba, a gente está, é real, né, a gente está, a gente conseguiu. E, mas fora isso, né, sempre acaba sendo um profissional, a gente está ali junto, mas, querendo ou não, agora a gente vai estar competindo um contra o outro, como sempre, mas a amizade sempre continua. Música E, depois disso, veio eu sentindo aquele gostinho assim de, né, quero encontrar ele de novo numa bateria para tentar bater de frente, né, contra um cara que é, que tem um surf incrível, é muito difícil de ganhar dele, então, acho que John John seria um cara que eu gostaria de ganhar, assim. Música Que seria um Samuel que está afim de mostrar o seu surf para o mundo inteiro, é, agora que eu vou estar, né, na maior plataforma do mundo do surf, eu quero mostrar o meu surf, quero marcar o meu nome, né, na história do surf, então, acho que vocês podem esperar de mim, um moleque que está tentando ser um grande nome, e fazendo isso eu vou ter que mostrar o meu surf o melhor possível. Música 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 Música